Ao A4, propriedades da onda de matéria. Então, o Luiz de Broglie postulou que a partícula, o elétron, é uma onda, uma onda de matéria. E essa onda tem um comprimento de onda, segundo ele, que é o comprimento de onda de de Broglie. Então, nós vamos ver agora as propriedades dessas ondas de matéria. Então, uma partícula livre, então, olha só, uma partícula livre, estamos falando de partícula livre, tá? Com o momento P, vai ser associada a essa partícula uma onda plana, que foi o que o Luiz de Broglie sugeriu. Então, ele falou, olha, a uma partícula de momento P vai ser associada a uma onda plana, e essa onda plana tem esse comprimento de onda, H dividido por momento. Onde H, vamos lembrar, H é constante de Planck. A constante de Planck, o valor dela é 6,626 vezes 10, menos 34 joule multiplicado por segundo. Muitas vezes a gente simplifica isso aqui por simplesmente 6,63, também é válido, tá? Esse é o valor da constante de Planck. Lembre-se que o primeiro a calcular o valor da constante de Planck foi o Millikan, e o Millikan obteve um valor muito próximo desse, tá? Um resultado muito importante. E aí, o que nós podemos fazer? Esse aqui é o comprimento de onda de de Broglie. De Broglie fala o seguinte, o momento da partícula vai ser esse. E o momento da partícula é escrito em termos da constante de Planck e do comprimento de onda de de Broglie. Aí eu posso fazer uma simplificação. Eu posso pegar o H, que é a constante de Planck, dividir por 2π, e multiplicar aqui o 2π, colocando o comprimento de onda, dividindo ele. E aí eu posso definir uma outra constante que é muito utilizada, que é o H por 2π, constante de Planck dividido por 2π, nós vamos chamar de H cortado. Então, esse H com corte vai ser H cortado, e ele é mais utilizado na mecânica quântica do que o próprio H, tá? E o 2π dividido por λ vai ser o K, que nós vamos chamar de número de onda, tudo bem? Então, se a partícula se comporta como uma onda, então agora ela vai ter... um comprimento de onda associado a ela e um número de onda associado a ela. A constante H cortado, ela tem o valor... É só dividir por 2π, né? Pega o H, que é o valor anterior, e divide por 2π. Então, dá 1,055. A ordem de grandeza é a mesma. 10 menos 34 joule vezes segundo. Tudo bem? Na prática, a constante que a gente usa na mecânica quântica é essa aqui, que é o H cortado. Tudo bem? Ou seja, 1,055 vezes 10 a menos 34 joule por segundo. O número de onda K, o que ele exprime? O próprio nome já diz, número de ondas. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma onda... Pensa uma onda... Uma onda padrão, que ela vai... Ela vai aqui do zero até 2π. Isso aqui é uma onda padrão, tudo bem? Então, se a gente for olhar, o K... Quem é o K? O K... É 2π dividido pelo comprimento de onda. Quanto vale o comprimento de onda dessa onda padrão? Dessa onda padrão, se ela começa no zero, vai no máximo, vai no mínimo e fecha no 2π, então o comprimento de onda dela vale 2π. Então, aqui o número de onda vale 1. Agora, vamos pegar uma outra onda. Pensa numa onda seguinte. Que, em vez de fechar aqui no 2π... Ela termina aqui antes, no π. Ela faz o seguinte. Ela vem... Termina aqui. Tudo bem? Então, quem é o K dessa onda? O número de onda dela vale 2π, porque é a definição, 2π... Dividido pelo comprimento de onda. Mas qual é o comprimento de onda dela? Ela começa no zero, vai até o π e termina. Então, o comprimento de onda dela vale π. Então, o número de onda dela vale 2. Então, é como se a gente comparasse todas as outras ondas com a onda padrão, que é essa que tem comprimento 2π. Então, a de baixo, ela tem que ser duas dela para dar de cima. E assim a gente vai comparando. Ou seja, tem que ser duas dela para dar de cima. Se fosse uma com o comprimento de onda menor, o K seria... Desculpa. Se fosse uma onda com o comprimento de onda maior, o número K seria menor. E por aí vai. Ou seja, a gente sempre compara as outras ondas com uma onda padrão. Então, à medida que o comprimento de onda dessa aqui, por exemplo, for diminuindo, o K aumenta. À medida que o comprimento de onda dela aumenta, o K vai diminuir. É isso que diz o número de ondas. É o quanto que dá de baixo é equivalente da de cima, que é a padrão. Então, é só uma maneira da gente contar, contar e mensurar a onda, pessoal. Porque, diferente de uma partícula que é concentrada, uma onda é um objeto extenso no espaço. Então, é só uma maneira da gente contar a onda ou medir uma onda. Então, avançando, esse é o comprimento de onda de De Broglie. Então, o momento da partícula, nós vamos escrever como H cortado, que é aquela constante K. E eu falei que essa constante H cortado, que é a que a gente vai mais usar na mecânica quântica. Falando agora especificamente da onda de matéria, a gente poderia se perguntar o seguinte. É uma onda. Tá, tudo bem. A pergunta é, quais são as propriedades dessa onda? Porque a onda, a gente escreve ela, mas ela é um objeto matemático. Nós sabemos que tem um comprimento de onda. A pergunta é, quais são as propriedades desse comprimento de onda? É um comprimento de onda parecido com o comprimento de onda lá de ondas luminosas? É um comprimento de onda parecido com o comprimento de onda em uma corda ou na superfície de um lago? Será que é o mesmo comprimento de onda? Porque alguém pode perguntar isso para vocês. Esse comprimento de onda de De Broglie, ele é igual ao comprimento de onda luminosa? Ele se comporta da mesma maneira? Vamos tentar responder isso. Para a gente responder isso, vamos ver o seguinte. Vamos pensar em dois referenciais. Um S e um S'. Então, nós temos aqui o referencial S e o S'. E esse referencial S'', ele se movimenta com uma velocidade V, V grande, com relação ao S. O S está parado e o S' está em movimento em relação ao S. Então, nós podemos relacionar o referencial S' com o S em termos da transformação de Galileu. Qual é a transformação de Galileu? A coordenada no referencial S, ela se relaciona com a coordenada no referencial S'' por meio dessa equação. Então, X' é igual a X menos Vt. E com isso, você consegue saber exatamente a posição da partícula nos dois referenciais. Tudo bem? Nos dois referenciais. O eixo aqui se estende, o X, né? Então, você consegue medir, calcular a posição da partícula nos dois referenciais. E você, pela transformação de Galileu, nós vemos que essas posições nos dois referenciais estão relacionadas por essa equação. O tempo aqui, nós não estamos trabalhando com partículas relativísticas, pessoal. Tudo bem? Nós estamos trabalhando no limite não relativístico. Então, o tempo é o mesmo nos dois referenciais, tá? Não é um tratamento relativístico. A física quântica, a mecânica quântica que nós estamos construindo, é uma mecânica quântica não relativística. Não tem relatividade aqui. Então, o tempo é o mesmo. Então, fazendo a derivada, olha só, tomando a derivada, note que como o tempo é o mesmo, derivar com relação a T' ou derivar com relação a T, dá na mesma coisa, porque o tempo é o mesmo. Tudo bem? Então, vamos derivar a primeira equação aqui, ó. Derivar com relação a T' derivado com relação a T. Quando eu derivo esse aqui com relação a T, ó, ele só está multiplicando, ele só está multiplicando o T. Então, o T vai embora, fica só menos V. É o que aconteceu aqui, ó. A gente sabe que DX, DT é o V, DX', DT' é a velocidade da partícula no referencial em movimento, no referencial móvel, e V, que é DX, DT, é a velocidade da partícula no referencial parado, no referencial estático. Tudo bem? Se a gente multiplica a equação de cima pela massa da partícula, nós vamos ter que momento linha, ou seja, momento da partícula no referencial em movimento, é igual momento da partícula no referencial parado menos MV. Então, da definição de comprimento de onda de De Broglie, qual é a definição de comprimento de onda de De Broglie? É a constante de Planck, que é H, dividido por P'. Então, eu estou perguntando qual é o comprimento de onda qual é o comprimento de onda da partícula no referencial linha, como está aqui, ó. Está aqui. No referencial linha. Tudo bem? Então, eu estou perguntando. Fica H, dividido por P. Mas, quem é P'. Está aqui quem é P'. Então, vamos substituir, ó. Substituindo, P', é P menos MV. E aí, fica claro, pessoal, que o comprimento de onda de De Broglie, no referencial linha, ele é diferente do comprimento de onda de De Broglie no referencial que está parado. Então, o lambda linha é diferente de lambda. E isso, pessoal, é... Não vou dizer que é um problema. Isso é diferente do que nós já vimos até hoje. As ondas luminosas, se você olha ela no referencial e olha no outro referencial, o comprimento de onda é o mesmo. A onda em uma corda é a mesma coisa. Se você está parado olhando a onda se movimentar, você vai ver um comprimento de onda. Se você se colocar em movimento, você vai ver o mesmo comprimento de onda. Então, não muda. Tudo bem? Então, ondas luminosas, ondas em uma corda, ondas na superfície de um líquido, o comprimento de onda não muda quando você muda de referencial. Aqui, o que está acontecendo é que para o comprimento de onda de De Broglie, se você muda de referencial, ele é diferente. Vamos nos lembrar, pessoal, que na física, quando você vai de um referencial para o outro, é bom que as coisas... Observar grandezas físicas não podem mudar. Elas podem se relacionar. Tudo bem? Por exemplo, aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade não pode ser diferente se você vai para um referencial ou para o outro. É sempre o mesmo. A aceleração da gravidade é a mesma. Quando vistas por referenciais que são iniciais. Então, olha só. Neste caso... Qual é a conclusão que a gente tira? Neste caso, as ondas de De Broglie são diferentes das ondas mecânicas e eletromagnéticas, uma vez que nessas o comprimento de onda não muda. Nessas quais? Nas mecânicas e eletromagnéticas. Entendeu? O que acontece com as ondas mecânicas e eletromagnéticas, pessoal, tem lá o efeito dople. Mas o efeito dople, o comprimento de onda não muda. O que muda é a frequência. Tudo bem? Por exemplo, se você tem uma viatura da polícia vindo em direção a você, você vai ouvir o som com uma frequência maior. Mas por que você vai ouvir com uma frequência maior? Porque tem mais ondas chegando até você. Então, se você está ouvindo o número de ondas que estão chegando até você, está maior. Então, você ouve uma frequência maior. Quando ela está se afastando, a ambulância, o número de ondas que está chegando até você, note que é o número de ondas que está chegando até você, é menor. Então, você tem a sensação de que a frequência é menor. Agora, o comprimento de onda, note, o comprimento de onda, ele é o mesmo. Tudo bem? Se você parar para medir, nas duas situações, o comprimento de onda, você vai ver que ele é o mesmo. Agora, a frequência, ela é o número de ondas que chega até você. O número, a quantidade de ondas que vai bater no seu ouvido, pode ser diferente nos dois casos. Agora, o comprimento de onda, não. O comprimento de onda, não. Porque o comprimento, você simplesmente fica parado e mede, né? Nos dois casos, você vai ver que é o mesmo. Agora, a quantidade de ondas que vão chegar, aí é outra coisa. Num caso, chegam mais, no outro caso, chegam menos. Então, a frequência vai ser diferente. Então, essas ondas de matéria não são ondas comuns, são ondas diferentes. Então, eu vou fazer um pouco mais importante. 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 Obrigado.